O que o Jack Robson estava dizendo era, me dêem um lugar em sua equipe e eu lhes mostrarei que eu sou bom. Um ser humano normal como todo mundo, só que minha pele é um tanto diferente. Mas em pouco tempo vocês nem notarão isso. Isso porque nós temos agora muito mais atletas negros do que já tivemos antes. Claro, e vocês continuam dependendo da bondade do coração humano. Segundo o homem base dos Dodgers é o máximo que irá chegar, porque nenhuma maioria justa jamais deu uma parcela às minorias sem o uso da força. Força é uma coisa que não poderemos usar, porque não somos unidos. Assim que nós nos unirmos, teremos tal força. Para cada um deles no mundo, existem dois não brancos podendo aumentar. O interessante é que isso soa um pouco diferente, e a minoria branca... Eles ainda têm a força do poder. Isso está começando a mudar, é isso que importa. Mas eu acho que graças a pessoas como você, tudo vai ficar bem. Muito obrigado por tudo, irmão. Obrigado. Eu vejo você amanhã. Eu vi com quem você estava. Era o Malcolm X, não era? Sim, senhor. Ela é ele mesmo. Cassius, durante toda a vida, vou ser treinado para uma coisa. Para o título mundial dos pesos pesados. Tem razão. Eu vou ser o próximo campeão mundial dos pesos pesados. Eu me deito pensando nisso e até sonho com isso. É o que eu quero. Portanto... Ora, por que você puxou esse assunto, hein? Você não percebe o que os jornais irão fazer? Eles dizem que Malcolm X, no momento, é o homem mais perigoso da média. É, eu sei. Eles dizem que ele é o homem mais perigoso do mundo. Mas ele veio até aqui sozinho, sem guarda-costas. Não vejo nenhuma polícia lá fora, mas ele é o homem mais perigoso do mundo. Por que os brancos têm tanto medo do nome Malcolm X? Bem, por causa do... Bem, eu não sei, talvez a religião dele. Olha aqui, Angelo. Quando se trata de pugilismo, você é o bom. Você é a única razão de eu estar onde estou atualmente. Por que você está tão preocupado com religião? Por isso, cuida apenas do pugilismo que eu... Mas você já tem a sua crença. Por que não fica com ela? Minha crença? Cristianismo? Isso é religião de branco. Seu Jesus é branco. Seus anjos são brancos. A ceia do Senhor é branca. Tudo lá é branco. E eu vou ter que morrer para ir para o céu enquanto vocês têm tudo aqui agora. Quer deixar eu me preocupar com a minha religião? Campeão, Bill McDonald está no telefone. Ele quer falar com você lá no escritório. E acho que ele não gosta mais de você, hein? Ele está todo nervoso. Já ouviu sobre o mal concesso. Ou então, ele não gosta mais de mim. Todo mundo.